Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que hora que você tá vendo, mas espero que você retribua esse bom dia, esse boa tarde, esse boa noite nos comentários aí. Se inscreva no canal, compartilhe, porque hoje a gente vai aprender, ó, um porta-tapé higiênico super fácil, diferente, não tem divisão, ele simplesmente vai entrar aqui, eu acho que na foto você viu, e, ó, a medida vai tá na descrição. Se não tiver na descrição, tá no final do vídeo. Não pula o vídeo, tá? Se tiver alguma dúvida, eu não vou esclarecer, porque eu sei que você pulou o vídeo, porque aqui tem muita informação e dica. Então, bora começar! Olá, tudo bem? Vamos começar, então? Bora! Eu vou tá utilizando aqui, ó, é só uma sobrinha pouca, de marrom café, café, todos esses barbantes, tá? Já vou te falar da onde é, e o cru. Então, vai ser esses dois, marrom, café e cru só. E aqui, ó, é a texte pra de mim, é claro, o melhor barbante com a melhor cor pra você. Só que o que a gente, o que que vai acontecer? Uma amiga me mandou, assim, essa foto do banheiro dela, né? Esse é o banheiro dela. E aí, tem esse detalhe, eu falei, ó, marrom com cru, né? Marca aqui nos comentários, se essa foi a melhor cor que eu achei. Marrom com cru, eu achei que essa é a cor que combina melhor lá. Marrom vai ser a dominante, né? E o cru vai ser, até mesmo porque esse banheiro é um banheiro masculino. Marrom. Então, tem que ser uma cor que não mostre tanta sujeira. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, o marrom. E vou fazer aqui, o marrom, 109 correntinhas. Ó, descrição do vídeo tem aonde você localiza, tá? Barbantes, no plural, depiratininga.com.br. 109 correntinhas, vamos fazer? Agulha número, deixa eu ver que eu não sei o nome da agulha, acho que é 4. É isso mesmo. 4,5. Bora lá. Vamos lá. Feito, então, o 109, a 109 correntinhas, nós vamos caminhar, tá? Então, aqui onde você está, você vai subir, vai fazer uma, opa, não vai fazer uma, não. Então, é 109, feito 109, automaticamente, você vai laçar e no mesmo local, mas você vai contar, tá? Uma, duas, três, quatro, vai fazer um ponto alto, outro ponto alto, mais um ponto alto. Precisamos de quatro pontos altos no mesmo local. Aí, você vai pular. Um, dois, três. No quarto, você faz um ponto baixíssimo. Mais uma vez. Três correntinhas. Laçou aqui um ponto alto no mesmo local. Laçou outro no mesmo local. Mais um, outro no mesmo local. Fez isso, conta. Um, dois, três. No quarto, você faz, na quarta correntinha, um ponto baixíssimo. É assim que você vai fazer a carreira inteirinha. Vamos lá? Bem, terminada toda a carreira, o que nós vamos fazer? Vamos fazer seis correntinhas, aqui mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Puxo tudo e viro o meu trabalho. Virei. O que eu vou fazer? Sabe onde tem aqui, ó? Você fez as três correntinhas? Nele, você faz um ponto baixíssimo. Sobe uma, duas, três correntinhas. Mas, no próximo espaço aqui, ó. Esse é o ponto alto. Então, você vai no espaço e faz um ponto baixíssimo. Essa vai ser sua sequência. Uma, duas, três. Aqui, repita a mesma coisa. Vamos fazer isso até o final. Bora lá? Pra finalizar a última carreira, ó. Você vai fazer três. Uma, duas, três correntinhas. E lá no espaço, você vem e faz um ponto baixíssimo. Feito isso, o que que você vai fazer? Aqui, vai subir três correntinhas. Puxa tudo. Virou o trabalho. Ao virar o seu trabalho, você vai repetir a mesma coisa. Só que, em vez de você colocar no espaço, vai colocar no ponto baixíssimo. O que que você fez? Então, é um, que é dois, que é três, quatro. Quatro pontos altos. Eu venho aqui no ponto baixo, que nós fizemos, né? O ponto baixíssimo da carreira anterior. E fazemos um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Três correntinhas. Laço. Faço a mesma coisa. Um, dois. Três. Quatro. Desço aqui, fazendo ponto baixíssimo. E assim, nós vamos. Você vai repetir essa sequência, porque na próxima carreira, você vai repetir essa sequência aqui, ó. De três correntinhas, ponto baixíssimo. Você vai repetir quantas vezes estes pontos altos? Sete. Sim. E a última vai ser as três correntinhas no ponto baixíssimo. Então, aqui você tem um, dois. Você vai precisar fazer três, quatro, cinco, seis, sete. Feito sete, voltamos que vamos continuar. Bora lá? Bem, aqui, ó. Eu vou fazer três correntinhas. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechou? Já arremata. Deixa eu pegar aqui minha tesoura. Pronto. Fechamos. Agora, o que que você vai fazer? Olha bem o lado correto. Olha bem o lado avesso, onde você começou. Pra ficar tudo certinho, pra não ficar nada torto. Tá bom? Olhou? Ótimo. Então, você vai emendar aqui deste lado. Ó. Aí, você emenda. Faz uma correntinha. Separa as duas, né? Pra você já esconder ela. Faz mais duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. Lacei. E aqui, onde você fez três correntinhas, que você deixou de espaço, você vai fazer três pontos altos. Então, ó. Um. Dois. Três. Lacei. Aí, aqui, onde você fez todos aqueles três pontos altos, você vem nele e faz um ponto alto só. Feito. Laça. Aqui, você vem, ó. Já tá escondendo o fio. Faz três pontos altos no espaço. Um. Dois. Três. E aqui, você faz um ponto alto. Você vai seguir essa... Esse motivo, até chegar aqui na viradinha. Quando chegar na viradinha, você me aguarda. Esse é o último lote aqui de três correntinhas, você não faz. Me espera. Tá bom? Vamos lá, então? Chegamos aqui na viradinha. Você fez... Onde você fez aqueles três pontos altos, você vai fazer um ponto alto. E aqui, tem a viradinha, né? Ó. Essa viradinha, você laça e vai colocar seis pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um. Seis. Feito seis pontos altos, laça no ponto alto aqui, ó. Nessa emendinha, que é o nervinho. Eu chamo sempre de nervinho. Você vai fazer um ponto alto. Deixa eu ver. Não, não faz o nervinho, não. Faz nos espaços. Em todos os espaços, somente, você vai fazer três pontos altos. Só nos espaços, tá? Então, aí, você laça. E vai. Um. Dois. Três. Laço. Não. Não vai ficar esse espação. Então, lá no... Você vem e coloca um ponto alto, assim. Tem que colocar. Laça. Aqui, você coloca três pontos altos. Um. Dois. Três. Laça. Aqui, você vem e faz um ponto alto. Até chegar lá na viradinha, tá? E aí? Coloca aí nos comentários. Porta papel higiênico. Isso. Pra ver se você tá assistindo o mesmo vídeo. Essa é a palavra-chave. Porque tem muita gente pulando o vídeo, gente. Não assiste por inteiro. Então, se você tá assistindo até aqui. Escreve aí no comentário. Porta papel higiênico. Que eu tenho certeza que você vai fazer. E vai gostar. É um... Ele é fácil. Não é tão complicado, não. É apenas dois. Dois. É... Dois cones, né? De papel higiênico que você coloca aqui. Eu acho que é o suficiente. Tanto no banheiro grande, quanto no banheiro pequeno. Pra ter que ficar com aquele monte de papel higiênico atrás da porta. Já era. Essa fase aí que eu passei. Também. Já era. É. Eu fiz um que era cinco papel higiênico. Ou era quatro, né? Porque antigamente a gente comprava aqueles de quatro. Hoje que tem mais. Aqueles de seis, doze. Então, eu fazia sempre aqueles de quatro. Ó. Aqui na viradinha, eu não coloco no ponto baixíssimo. Eu venho na viradinha e coloco seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, a gente vira. No que a gente virou, o que nós vamos fazer? Laça nos pontos aqui baixíssimo. Você vai fazer um ponto alto. Vamos ver se vai colocar aqui. Colocou. Lacei. Aqui eu faço três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Este lado aqui parece-me que vai ser diferente do outro. Eu acho que não vai ser possível a gente colocar um ponto alto aqui. Mas, vamos fazer. Ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui no final. Chegou aqui, você arremata. Vamos lá? Bem, terminado. Tá? Nós vamos pegar de novo o marrom e finalizar. Só que a gente vai finalizar igual o corpo. Uhum. Fazer em toda a volta. Então, aqui no primeiro ponto alto, você vem. E faz um ponto baixíssimo. Ó. Faz agora três. Uma. Duas. Três correntinhas. Laça. Coloca mais dois pontos altos. Um. Dois. Pula, tá? Agora, você pula. Um. Dois. Três. No quatro. Ponto baixíssimo. Uma. Duas. Três. Mais dois pontos altos. No mesmo local. Conta. Um. Dois. Três. No quatro. Ponto baixíssimo. Então, assim, você vai fazer em toda a volta. Tudo. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, você me espera. Bem, terminando a carreira, você fecha. Se eu contar um, dois, três, e coloco no quatro, vai faltar um. Então, eu já venho aqui direto no último e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. No mesmo local, eu faço um ponto baixo. E vou fazendo aqui, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Ponto baixo na lateral aqui. Você coloca dois pontos baixos, tá? E vai fazendo. Até chegar do outro lado. Quando chegar aqui, você para. Vamos lá? Bem, feito isso. Agora, você vai voltar, né? Porque você tem que costurar essa parte nessa. Fazendo, né? O ponto baixíssimo. Então, ou você faz o ponto baixíssimo. Ou arremata e costura com agulha de tapeceiro. Ou você simplesmente vira, tá? E vai fazendo ponto baixo, emendando nesse ponto aqui, ó. Colocando aqui ponto baixo em cima de ponto baixo em tudo. Tá? Vamos lá? Feito, então, os pontos baixíssimos. Agora, aqui onde você tá, você vai fazer cinco correntes. Ou cinco, não. Desculpa. Vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Fez as vinte correntinhas, desce aqui, no seis. Um, dois, três, quatro. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E fecha com ponto baixíssimo. Só que eu acho... Deixa eu ver. Não. Tem que colocar trinta aqui, tá? Eu vou desmanchar, porque eu não lembro. Se eu coloquei vinte, eu só coloquei menos. Parece que é menos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É, tem que ser trinta mesmo. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Aí, conta doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, você vem e fecha com ponto baixíssimo. Fechou? Agora, você já volta e coloca aqui as vinte, ó. Vai colocando ponto baixo, ponto baixo, até finalizar a carreira. Só pra firmar, viu? Ó, só fazendo ponto baixo. Ó, só fazendo ponto baixo pra circular, pra ficar, é, firme aqui, né, na hora que você for pendurar. Pra não ficar só correntinha, é uma coisa simples, assim, né? Aonde você fez ponto baixíssimo, ó, ponto baixo primeiro, você vem e faz ponto baixíssimo mesmo. Caiu o cone, ponto. Aí, você vai fazer doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, você vem aqui, ó, na última, e faz um ponto baixíssimo. Só que, assim, eu acho que a gente deve firmar aqui, ó. Só não vai ficar uma coisa pendurada aqui, que não é legal. Então, vamos voltar, voltar tudo aqui, desmanchar. É, esse aqui eu tô fazendo uma experiência com você, então. Ó, aonde você fez o ponto baixíssimo aqui, aí, no meio, ó, nessa direção no meio, você vai fazer um ponto baixíssimo também. Ó, 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 aí você vem e faz um ponto baixíssimo. Ai, não pegou. No meio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Feito isso, vem aqui, ó, e fecha onde? Lá no comecinho, igual você começou aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vem aqui e fecha com ponto baixíssimo pra finalizar, opa, a sua carreira aqui. Vamos ver como vai ficar antes de arrematar, né? Pra ver se eu tenho, ó, ele vai ficar preso aqui, ó. Eu achei que ficou muito fininho aqui. Eu vou desmanchar, vou fazer um ponto baixo, mas vou pegar mais, vou pegar só um fininho, não. Mas, ficou assim. Se você gostou, se você quiser mudar esse jeito aqui, colocar outro, mas ele vai ficar pendurado, tá? Aqui no meio, não vai fazer separação, porque esse aqui é de dois. E você vai colocar um aqui, um papel higiênico embaixo e um em cima, sem separação nenhuma, tá? Como se fosse um saco aqui mesmo, ok? Então, é aqui, deixa eu ver como ficou de medida. Ó, ficou com 19 centímetros por 30. É isso. Bora, é 15 centímetros, né? O cone de papel higiênico, vai colocar um aqui, um aqui, sem separação. Porque se você fizer separação, ele não vai caber, tá? Então, sem separação nenhuma. Espero que você goste. Compartilhe bem, se eu divulgue o canal Arte Quiliquina. Até a próxima. Arte Quiliquina.